Fala, galera! RTF chegando pra vocês com o RTF Responde. Eu sou Guilherme Trindade e não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no canal antes de qualquer coisa. Vamos lá e segue as perguntas e respostas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Luiz Fernando Brito Cabral. Guilherme, eu vi que você usa óculos. Sim, eu uso óculos. E nos treinos de sparring ou nas lutas, você usa lente? Não, cara. A maioria do pessoal que luta não usa lente, porque pode acontecer de algum golpe, pegar no olho, a lente deslocar e até mesmo acabar machucando a córnea do olho, enfim, não sei dizer exatamente o quê, mas o pessoal fica sem óculos. Até porque você não precisa ter uma visão muito minuciosa na hora do combate. O meu problema, por exemplo, é pra longe. Eu tenho miopia, então eu tenho dificuldade pra ver as coisas mais pra longe. Então pra perto, nas lutas, uma pessoa comum, do meu tamanho, a um metro e meio de mim, eu vejo plenamente, vejo com clareza. Agora, se você tem muita, muita deficiência absurda, não consegue nem ver direito o borrão e distinguir os braços do tronco, daí eu não sei. Mas não aconselho você a usar lentes de contato nos treinos, se muito bem nos óculos. A pergunta é do Eduardo Silva. Ele quer saber se ele tem uma hernia inguinal, se ele pode treinar normalmente ou se isso pode agravar o quadro dele. Brother, primeiro de tudo, você tem que perguntar isso pro seu médico, no estado que tá a sua hernia e no estado que tá o seu fortalecimento abdominal. Mas as artes marciais, as modalidades de luta, normalmente envolvem força. E força normalmente acaba forçando as hernias inguinal. Então você tem que ver se você pode ou não. Quem vai te dizer exatamente com certeza e tranquilidade pra que você possa fazer a modalidade caso sim, é o seu médico. Dá uma olhadinha porque cada caso é um caso. Tem cara que tem hernia inguinal e passa a vida inteira sem ter problema nenhum, fazendo força que nem um animal. E tem outros que trabalham em escritório e infelizmente acabam tendo complicações com as suas hernias. Beleza? Então, corre no médico. Aqui é uma pergunta do Aldo Groove Santos. Uma pergunta extremamente importante. Como é que eu faço pra adquirir um boné da Box School? Por favor, me responda aqui ou mande um WhatsApp para o 071... Então, galera, muito simples. É só ir lá em www.boxschool.com.br e adquirir o seu boné, sua camiseta, uma infinidade de artigos que nós temos lá. Nem é uma infinidade, são poucos. Mas, enfim, pode colar lá e comprar. E a gente despacha pra todo o Brasil, seja por PAC Correios. E a gente tá com uma modalidade também de envios através do Mercado Livre, a fim de tentar baratear um pouquinho os Correios. Então, corre lá no site da loja e garanta já um dos produtos Box School. Uma pergunta do Rafael Ponte. Cara, eu tenho um labirintite. Posso lutar boxe ou outra modalidade de impacto? Brother, não sou eu quem vou te delimitar ou te liberar a prática de esportes onde envolvem golpes na cabeça. Quem tem pra te dizer isso, se você pode ou não. Ah, você tem labirintite. Eu não sei se você está com labirintite, ou se você tem uma doença crônica que não tem cura. Quem vai te dizer isso é o seu médico. Você tem que ir a um médico pra que ele te libere ou não. Porque você fica tomando pancada na cabeça, de repente você já tem uma inflamação no labirinto crônica. pode ser que venha a somar aí alguns males no futuro, tá? Não que quem não tenha também não vai ficar meio lelé da cuca ali. Porque a possibilidade também é grande. Cara, uma pergunta da Fabiane Yugar. E também uma pergunta que muita, muita gente está fazendo lá no meu Instagram. Caso você não me siga no Instagram, arroba trindadeoficial com dois Fs. Corre lá que eu respondo acho que 99,9% do pessoal que vem falar comigo. Guilherme, você parou de lutar? Por que não postou mais vídeos de suas lutas? Eu não postei mais vídeos das lutas porque eu não lutei mais. Desde 14 de janeiro de 2017, eu descobri uma hernia, tive um problema de uma hernia na minha coluna cervical. E no dia 3 de março eu operei. E desde então eu não voltei mais a lutar. Não sei se vou voltar a lutar, não sei se eu vou ainda estar apto. Ou se ainda vou estar disposto a fazer isso. Mas enfim, por enquanto eu estou de molho. Espero, quero, tenho muita vontade. É aquele sonho, aquela satisfação pessoal. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva. É isso aí galera, espero que vocês gostem. E continuem mandando suas perguntas. Seja lá, as redes sociais, Instagram, Facebook. E enfim, aonde você conseguir mandar o sinal de fumaça e desde que a gente consiga ler e interpretar. Vamos tentar responder. Por hoje é só e até a próxima. É isso aí É isso aí